Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma live e o tema de hoje é, como sempre, né? Falamos sobre investimentos em agronegócio, mas o tema da live de hoje é sobre segurança, segurança para investir em agro. Muita gente aí pedindo para gravar, falando sobre como ter segurança para investir no agro, Anderson. Então vamos lá, eu vou dar aqui cinco passos importantes para você já ter essa visão do que é necessário quando você pensa, vou começar a investir em agro, como? Já identifiquei, mas já colocamos aqui algumas premissas do tipo, já identifiquei alguns negócios, eu já quero ir para uma vertical, uma vertical de milho, ou você pode ir para uma vertical de soja, ou uma vertical de boi, ou suíno, cultura, enfim, você vai identificar ali o subnicho dentro do agronegócio que você já apreciou, já avaliou, né? Então agora vamos tratar segurança. E um passo muito importante é, de verdade, a compreensão do mercado. A gente vai dividir aqui em cinco etapas. A primeira etapa é mercado, entender o mercado, ok? Esse é uma etapa importantíssima, porque é onde você vai ter uma visão, se, vamos dizer, a tendência do mercado é uma tendência de demanda e oferta, compreensão sobre demanda e oferta. Essa demanda, ela, obviamente, a gente já falou bastante sobre esse tema em outras lives, a demanda em cada subnicho. Então, se você pegar, por exemplo, o algodão, o algodão é a compreensão sobre a indústria teixo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quem são os maiores compradores de algodão do mundo, né? Então, você tem ali a Ásia, principalmente a China, um grande comprador, um grande produtor de tecidos e a indústria teixo muito forte, ao mesmo tempo que você tem ali outros países na Ásia, que também são grandes indústrias produtoras e compradoras de algodão. E você tem a Europa também, que é um mercado muito importante para o Brasil e que a gente já, o Brasil já exporta bastante para esses dois continentes aí. Vamos pegar, não vou entrar nos detalhes, não é momento da gente mergulhar. Mas essa compreensão de entender, e tem muita informação disponível aí pelos principais analistas do agronegócio, que vem trazendo muitas notícias, mas você basicamente faz uma análise de mercado internacional e mercado Brasil. E depois, obviamente, você vai atrás dos parceiros sérios. Aí vamos aqui no segunda etapa. Segunda etapa é quero investir em algodão, mas quero identificar os parceiros certos. Identificar os parceiros certos é uma caminhada. Para quem está começando do zero, a gente vai sempre sugerir e recomendar você a buscar as principais associações, que são ali as entidades que organizam, já tem ali o cadastro dos principais produtores, os produtores mais organizados que estão à frente da produção de algodão no Brasil. Então, você tem as regiões fortes. Por exemplo, o oeste da Bahia, você tem ali praticamente 30% da produção de algodão no Brasil. E por questões climáticas, questões da tecnologia instalada na região, tem vários motivos, mas é uma região que se desenvolveu muito, questão de luminosidade, que é muito importante para o algodão, a luminosidade, a questão de sol e você ter também a questão de pluviometria, você tem questões técnicas. E, obviamente, toda a estrutura, o know-how dos produtores que sabem fazer isso com muita qualidade. E, ali, você tem as associações, que são as entidades que apresentam e organizam a gestão desses produtores, apoiam esses produtores em cada dimensão, desde produtores pequenos, os médios e os grandes produtores. Então, bom, vamos passar. E Mato Grosso, que é o maior mercado em sua dimensão, é importantíssimo me enfatizar que é um gigante, o Mato Grosso, principalmente, que produz muito algodão. Então, você tem ali as regiões do Brasil, que é basicamente Mato Grosso, que produz aqui o Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as iniciais de um polo de muita... é o que o Ministério da Agricultura já fala, a expansão, os grandes investimentos, a nova fronteira do agronegócio brasileiro está muito focado nessa região do Mato Piba também. Bom, aqui nós temos, então, a compreensão de você, segunda etapa, buscar os parceiros certos, como achá-los e ter acesso a esse mercado. Através dessas instituições, você também consegue. Depois, o terceiro passo, vamos chamar aí, que eu gosto muito de enfatizar os parceiros, como avaliar o negócio, como avaliar uma boa parceria. Primeiro, uma vez identificando os produtores sérios, você, de novo, através de uma associação, você tem ali uma lista e você pode, sim, entrar em contato, programar, participar de eventos, participar de lives. Inclusive, muitos deles já estão fazendo lives, apresentando seus produtos, apresentando sobre o seu know-how, sobre a sua tecnologia. Então, tem muita coisa aí também disponível na internet, tá? Mas esses produtores, você pode, obviamente, focar naqueles menores, aqueles que precisam de ajuda. Por quê? Porque aquele grande produtor rural, ele está bem capitalizado. Ele não necessariamente está precisando de ajuda com investidores neste momento. Ele vai procurar fundos de investimento. Mas tem aqueles médios produtores que já têm bastante know-how, bastante conhecimento. Esses, alguns estão muito capitalizados também, e outros nem tanto, mas, ao mesmo tempo, a sua chance, vamos dizer, é tentar mesmo trabalhar o networking, se aproximar destes e, obviamente, estruturar uma relação de confiança. Isso pode demorar um tempo maior, né? Porque são médios produtores, já estão também em um nível de gestão maior e, naturalmente, estão capitalizados também, né? E vão buscar também recursos numa envergadura maior. Então, se você é um investidor de maior calibre, sim, faz todo sentido. Se você é um investidor de menor calibre, vamos falar de um investidor pequeno, mesmo que está realmente começando em um montante menor, você pode procurar um produtor pequeno, forte, né? E tem, tem muitos produtores. No Oeste da Bahia, por exemplo, nós temos ali produtores... Porque todo produtor de algodão, ele também produz soja e milho. É o que a gente fala de rodízio e é uma necessidade, a legislação já determina que eles têm que fazer um rodízio do solo, não podem produzir numa sequência o algodão direto, porque realmente tem questões de fertilização de terra, questões técnicas que eu não vou aprofundar aqui, esclarecer, mas que faz com que esses produtores tenham que cumprir com um rodízio, ou seja, plantar outras culturas além do algodão em safras diferentes. Bom, e isso é muito importante você entender que esse produtor, ele vai estar, obviamente, também te apresentando alguma oportunidade de soja, né? de ganhos. Então, nesse momento, você identificar os produtores. É a terceira etapa. A gente falando aqui, de novo, vamos reforçar. Primeiro, mercado. Segundo, parceiros certos, como achá-los. Terceiro caminho, como avaliar um negócio com segurança. Aí você consegue entrar numa agenda, numa pauta bem direcionada, compreendendo a dinâmica desse produtor rural, como que ele faz a gestão do negócio dele. Tem que tratar como, nem que seja como uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Não importa. Você vai ter, obviamente, uma gestão de alta performance nos grandes produtores, tá? Os grandes produtores já têm ali softwares de gestão, têm controles financeiros, já têm recursos de BI, Business Intelligence, implantados. Você tem também os médios produtores que também estão nessa rota de implantar novos sistemas de gestão. Então, tudo isso, essa automação, planilhas de Excel, os controles precisam existir de um jeito ou de outro. Você precisa perceber que ele está controlando os principais indicadores de gestão financeira do negócio. Não só a gestão técnica, que é o que a gente fala, né? Tem a gestão da porteira pra dentro, ok? Que é onde tem o know-how técnico, a equipe, as pessoas. Então, é muito importante analisar em primeiro momento, principalmente as pessoas na equipe. Uma equipe técnica que está ali no campo, produzindo, acompanhando, tem conhecimento, sabe fazer a safra, plantar, né? A parte de gestão da safra, aplicações defensivas, aí vem a parte do manejo. Então, todo o trabalho durante o período até a colheita. Aí, depois, colheita, vem todo um trabalho também de arremate, fechamento desse ciclo de safra. E aí, você, de acordo com a cultura, naturalmente, você também tem que acompanhar a comercialização. Como que ele vende aquele produto? Como que ele coloca esse produto no mercado? E aí, é o que a gente fala da gestão da porteira pra fora, né? Que é um desafio, sim, principalmente pros pequenos produtores. Mas, é onde o recurso bem colocado precisa ser considerado a gestão, o lucro, e você entendendo se todas essas etapas estão sendo, vamos dizer, bem geridas, existe uma equipe, as pessoas qualificadas para fazer isso, ok? E aí, nós temos, já falei bem claro, uma gestão de fluxo de caixa, onde? Como que está o capital estruturado, né? Como que está o negócio estruturado, infraestrutura, capital de giro, como que está a estrutura de gestão, toda a parte de investimentos já feitos, né? Naquele negócio. Como que o seu capital, aí vem uma avaliação, né? de como o seu capital irá agregar valor, vai fazer com que ele consiga crescer mais, vai conseguir implementar novas inovações em gestão, agregar valor que vai fazer com que a margem melhore, que consiga reduzir custos, que consiga comprar numa escala maior para poder fazer resultado em redução de custos. Assim como, opa, vamos fazer investimentos aqui, já tem uma parte muito boa aqui, já está bem clara e, ao mesmo tempo, está faltando um recurso para poder melhorar a comercialização. Às vezes, cada negócio vai ter ali um desafio, uma oportunidade de melhoria. E essa oportunidade de melhoria, uma vez identificada, é onde se fecha o acordo, é onde você consegue desenhar o seu papel como investidor. Se você é um investidor, obviamente, você vai se atentar inicialmente se este negócio tem a equipe, as pessoas adequadas para fazer, com capacidade de fazer essas implementações, se vão fazer bem a gestão desse recurso. Caso contrário, você está correndo risco, sim. E, claro, existem aqueles investidores que entram não só com o capital, mas também com o know-how, que é o que a gente chama de smart money, vamos dizer, o capital, o dinheiro, junto com o conhecimento. E, claro, o conhecimento é muito importante também, tem um valor agregado absurdo, e aí é onde você pode também se diferenciar como um investidor. Porque, como muito, eu sempre falo, o know-how vale mais do que o dinheiro. Se você souber o conhecimento, ele realmente faz multiplicar aquele capital. Então, basta você realmente ter um conhecimento. E, claro, você faz uma gestão, você pode ter um papel como investidor, é o que a gente chama de investidor outside, que é um investidor de fora, que fica fora do negócio, ou o investidor inside, que é o investidor que está dentro do negócio, ele está também apoiando, ele também está apoiando, pegando o boi pelo chifre. A dica importante aqui, que eu sempre vou enfatizar, é não entre num negócio sozinho. É um erro muito comum, aquelas pessoas que não são doado ao negócio, eles entram e compram uma fazenda, e depois passam dificuldade por não saber gerir adequadamente a fazenda. Então, a minha recomendação é você, como investidor, buscar uma fazenda e entrar com um investimento onde você vai ter uma participação do equity parcial, não do todo. Você pode comprar uma fazenda por completo, quando você já é o cara que tem o know-how, tem o apoio, já é um produtor rural, já sabe fazer a gestão, você vai comprar mais terras e vai comprar mais outros negócios para agregar e otimizar dentro do seu grupo empresarial, que é o estágio aí de médios e grandes produtores rurais que já estão. Aquele, vamos dizer, aquele investidor que está na etapa inicial, ele precisa tomar cuidado, e a caminhada para entrar nesse mundo é entrar em modelos de parceria. E esse é o quarto item que eu menciono aqui, da questão de segurança, é você saber estruturar o negócio, então, estruturar o acordo de parceria. Uma vez identificado, seguindo essas etapas, você identificou, você entendeu o mercado, depois identificou o parceiro, localizou o parceiro. Terceiro, você avaliou o parceiro, é um parceiro sério, é um parceiro confiável, você viu que ele tem know-how, sabe fazer, tem pontos fracos, ok, se são pontos fracos que você consegue agregar, contribuir, melhor ainda, aí que entra a força e a união. Você, às vezes, não é do águro, mas você sabe fazer uma gestão financeira, você sabe fazer uma gestão comercial, você tem outros conhecimentos complementares, às vezes você é um médico veterinário e sabe fazer uma gestão de pecuária, você é um advogado, você tem um conhecimento jurídico, então, você vai complementar esse conhecimento na gestão daquele produtor rural que precisa deste apoio. e, por último, vamos dizer, como estruturar, uma vez avaliado, percebido que ele sabe fazer uma boa gestão de, não só do fluxo de caixa, inclusive, eu gosto de falar que é a gestão do patrimônio, a gente tem um mercado imobiliário rural, então, tudo que você agrega valor por trás daquele negócio, infraestrutura, mais terra, tem um mercado imobiliário rural, então, tem o imobilizado ali, que você vai considerar na valoração do negócio e na linha do tempo, quanto aquilo ali ainda vai agregar valor e vai valorizar, se amanhã você, pensando como o investidor entrou, vai ter um prazo aí de cinco, normalmente, operações, como o fundo de investimento fala, cinco, sete, dez anos, você pode ainda considerar, se você, além do fluxo de caixa, a gestão, o resultado, a rentabilidade que ele está te entregando num período do ciclo de liquidez menor, você também pode considerar a valoração do patrimônio no decorrer desse tempo, ou seja, você vai se surpreender, porque é onde tem ganhos muito bons, já comparado com a média do mercado, principalmente do mercado imobiliário. bom, então, nessa etapa, que eu chamo de etapa de estruturação do negócio, ela é muito importante você, sim, buscar um advogado que tenha um conhecimento para poder te suportar, para te apoiar nessa estruturação, para você fazer isso de forma correta, fazer isso de forma segura, para os dois lados, tanto para você se preservar como investidor, assim como aquele produtor parceiro que está recebendo esse dinheiro. Então, existem os instrumentos jurídicos adequados que não vou falar aqui todos eles, mas existem, sim, acordos onde você realmente pode colocar seu capital de forma segura e fazer a gestão, aí tem também que considerar o modelo de negócio, que são vários modelos, você pode fazer um acordo de parceria, onde você coloca o dinheiro como um empréstimo e esse acordo fica blindado a uma garantia, você pode fazer isso em um acordo de sociedade, você tem os instrumentos para isso também, você pode considerar um acordo de parceria, onde você vai ter um percentual sobre o lucro da operação, você pode pegar a operação total do produtor rural ou pegar uma operação específica, por exemplo, eu vou investir, vou comprar 100 vacas aqui, não, vou comprar 10 vacas, um investidor pequeno mesmo, você vai colocar 10 vacas, essas vacas vão reproduzir, vão ter a engorda, você vai fazer uma análise do que é o melhor caminho, você vai comprar bezerros, 10 bezerros, esses bezerros um dia vão virar vaca, vai para o abate, vai ter a engorda, você vai reproduzir, multiplicar esse rebanho, quer dizer, no final você vai estruturar esse acordo e falar, esses aqui são registrados em meu nome, essas vacas, então tem toda uma formatação que você consegue sim estruturar de forma adequada, de forma segura, para que aquele patrimônio ou aquela operação, aquelas garantias que tem ali um produto, seja um produto de pecuária, como eu falei, os animais ou até mesmo a lavoura, vamos dizer, a soja, o milho, o algodão, o café, isso não importa, o produto, ele pode sim se tornar também a garantia, e aí você tem os instrumentos também jurídicos adequados para organizar isso, está bem? Então são etapas que a gente falou aqui, são quatro etapas que são muito importantes para você fazer a estruturação da segurança para investir em agro. Espero que você tenha gostado, a gente vai trazer ainda mais informações para vocês, mais dicas importantes de como você pode, inclusive, estruturar cada etapa. A gente vai também gravar novos vídeos falando, novas lives aí, falando também sobre como os modelos de negócio, como que a gente pode estruturar, quais são os instrumentos, explicando sobre esses instrumentos mais usados, está bem? Então, não deixa de curtir esse vídeo aqui e comentar, faça suas perguntas e traga mais pessoas para assistir esse canal, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui para a gente poder trazer mais informações e poder educar, ainda mais mostrando as oportunidades de investimentos do agronegócio, está bom? Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.